Quando eu te ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira dentro Quando eu te ouro no pescoço, muita fumaça na minha mente Ela sabe que eu sou lada, tira dentro Eu quero cantar, as grades vai derrecer, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh! 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 Matar é o caralho! Matar é o caralho! Excelente caralho! Excelente caralho! Oh! 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 Mas eu não rima porque eu sou capaz Eu não sei da onde você vê o que você traz Mas você falou que as grades vão derreter Só que hoje eu vou rimar se derreter todas as minhas cordas vocais Uuuuh! Por isso eu vou mostrando como eu sou determinada Não é a toa que eu saí de onde eu saí Rodei o mundo e também dominei toda a quebrada Que hoje em dia tá quebrada Ah! 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 É! Hoje em dia tá quebrada Ela rodou o mundo inteiro, mas não sabe contar nada E tu quer falar aqui na improvisação Hoje eu vou te picar agora na construção Você perguntou de onde eu trago, falo pra você Eu trago da emoção e de dentro do coração Mas você viu como que eu nunca dou trabalho Você também errou com a D.H. Eu sou hipócrita do caralho Caralho! Quem quer me repita por quê? Ah, então vocês marcam o compro, agora eu não entendi, essa fita é sem caô Ela cita você e você cita ela, no final as duas perdem porque é duas sequelas É você que tá sequelando, você sabe que eu vou chegar improvisando Você falou que não está de compro, mano, você deu caô e novamente você vai sair chorando É, 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 novamente vou sair chorando, é isso mesmo mano, a fita que essa mina tá falando Só que você também sai chorando, a diferença é que você, caralho, vai tomando com você Vai tomando com você, por isso que agora vou fazendo o rime, você se orgulha Você falou que eu vou sair chorando, só que a minha lágrima é mais salgada que os mares que você mergulha É isso que você fala e eu explico pra você, só que eu só vou na cachoeira até pra me reenjuvenescer Tá ligado que eu falo no improvisado, eu te mato e depois vou lá pagar os meus pecados Qual que é a fita aqui na disciplina? Tromou três batalhas de quicha, qual que foi? Acabou suas rimas? Mano, cala sua boca, eu vou te explicar com todo respeito E você só tá mandando um frase de efeito Cala sua boca, eu não fico bem aqui, quer me julgar, mas eu esperava mais dessa MC E aí família, vou contar uma coisa pra vocês Tem mina que não gosta de rimar em edição de diversidade porque fala que não tem sangue Que as mina é só amor, eu trago notícias Olha o amor, olha o amor Eu trago notícias Vocês ouviram acima, sejam justos Por quem começou, barulho à minha esquerda para Nicole Diferentemente, barulho à minha direita para Kisha Nicole 3x1 família E aí E aí E aí